e também tem uma coisa, ela só dorme aqui mais um é, eu sei toda noite ela vem dormir ali e eu fico satisfeito, sabe por que? aham aonde dorme passarinho assim abençoado não tem não tem pantalma não tem não? tem não e tem as coisas, tem as pantalmas para eu ser sincero a você hum é uma história, é porque não adianta que você vem logo com piada não, com piada não tem tem e é valente aquela ali sim, fala tirinho eu essa noite hum essa noite ela passou a noite toda nessa hora ela dormiu muito pouco essa noite eu conversando aqui e ela em cima da casa que ela abriu um vasco lá em riba na teia hum ela fica olhando todo o movimento sim ai eu dormi com a luz do banheiro acesa ah bicho eu estava deitado essa noite e agarrando o sono hum ai senti aquele negócio gelado pegado em minha perna eu pensei que tinha sido um arranque tinha caído um negócio assim um gelo puro oh bicho pera ai, é a história que tu vai contar? é a história, é a história e vou lhe dizer a você então pera ai, o André filma aqui para mim por favor deixa eu ver essa história de Turinga aqui ó pega aqui essa imagem aqui para nós não, eu estou lhe dizendo a você ah isso eu estou lhe dizendo a você sem brincadeira sim certo quando bateu eu enterrei dos pés que eu tomei verbo ah oh bicho você pode acreditar quando eu me acordei quando eu abri o zóio que eu orei e um lápis de cabacara da arteira dessa parede todo vestido de branco, um palitozão branco uma pessoa? sim, uma pessoa de novo em cima do telhado não encostado na cama encostado do lado dos meus pés por chance de ser não tenha medo não ai agora falando normal que nem nós estamos conversando aqui eu digo quem é você? eu digo, não se aperreio eu vim aqui fazer um combinado com você eu digo, foi ah e o que combinado é? quem é você? eu digo eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa lhe conheço demais mas ai eu na confiança de fã dessas coisas é que esse negócio ai está atrapalhando muito viu hum e eu pensei foi André que deixou a porta ao passo ficar da porta da cozinha e chegou algum fã e entrou disse eu vim dizer a você não tenha mais medo de pantalma não eu digo por que? ah eu digo por que eu não vou ter medo eu digo não tenha medo não que não a partir de hoje pantalma não vai mais lhe fazer medo não ou seja, agora vai ser amigo eu digo oxe, como é que você pode garantir por uma coisa que você não tem certeza ele diz que eu sou uma pantalma olha ah meu amigo ai eu quis me arrupear os cabelos ele diz não, não tenha medo não, não estou dizendo a você ai eu digo mas rapaz e você você mora onde? ele diz não, eu sou morrido eu digo é o que homem? eu sou morrido eu digo avi maria então eu ia pantalma ele diz é não só pantalma mesmo mas eu estou dizendo a você que a partir de agora acabou se fizemos amizade acabou se mesmo para você ai eu já estava conversando mas eu também não senti mais ressonho nenhum ai eu fiquei meio veaco mas ai sempre olhando para ele ai ele vem conversando conversou e conversou eu digo não quer dizer que eu posso confiar mesmo ele pode confiar mas eu vou me confiar na minha eu sei lá se isso não é uma cruzeta ai eu digo ai eu vou dormir ai eu me trouxe de banda quando eu cacei estava o lugar mais limpo não tinha ninguém ai eu digo é pois é para arrumar mesmo mas também não tive mais medo não oxe demorou pouco tempo de novo pegou em tu? pegou de novo abriu os olhos mas ele chegou a encostar em tu? oxe pegou em minha perna pegou em minha perna aqui e bagaçou a derradeira vez ai eu digo ah pera ai bem quentinho mesmo que picolé mesmo que o adida mesmo que o adida mesmo que o adida mesmo que o adida o adida galera é um geladinho um picolé um sacolé ai eu digo pera ai esse negócio ai está demais eu preciso dormir não mas eu vim dizer a você que você já tem muito medo daqui já tem muito sobroso mas não tenha mais medo ah que agora da agora por diante as coisas vai mudar você eu eu sou o chefe sou o compositor de todas as armas de lá e agora de lá de onde? eu sei lá eu nem perguntei é bem do inferno caba daquele tamanho ali não pode ser daqui da terra não grandão oxe é um fiapo demais eu nunca vi um caba daquele tamanho não e parece que tinha dois joelhos dois joelhos? um aqui embaixo bem aqui assim e o outro osso desse osso aqui enterrado em cima era uma altura da perna ai eu digo rapaz é fiquei meio chismado eu digo sabe uma coisa? você procura pisar no mundo porque aqui não dá certeza que eu vou dormir e as ai arara fazendo lá bacia em cima e olhava para a arara ai ele olhava também para o lado da arara e desapareceu de novo ai quando ele desapareceu eu digo vou acender a luz ai acendi a luz ai ele não veio mais mas ai entrou na minha cabeça aquilo ali é uma cruzeta né eu sei lá se aquele filha da puta é é é compositor é o chefe de lá mesmo da 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 de lá e ele entrou por onde? e que eu sei lá por onde ele entrou as portas tudo fechadas entrou e saiu entrou e saiu eu não vi não quando eu me virei aqui que eu procurei ele já tinha saído acaba vestido num palio que estou de linho branco que eu vou te falar uma coisa chega do Ian visto e ai ele falou que agora é não para mim não ele disse agora não tem mais medo de arma não que agora ninguém mexe mais com você não arma de pantalma nenhuma aqui vai fazer mais medo não mas aquele ali pode ser uma cruzeta dele mas e e como é que é então nesse caso tu não tem mais medo não eu estou lá eu ainda estou na dúvida eu não estou confiando muito não né eu não estou confiando porque arma lá tem luz e inferno tem que soar peste lá tem muita arma ai eu sei lá se ele está dominando ele domina isso tudo mesmo e como é que tu sabe que lá tem é ele que disse lá ela mesmo não disse de jeito lá tem lá tudo doido para ali conhecer eu digo vai conhecer a cor dos infernos aquele negócio porra de quem está morrido será que não foi vovô que mandou não um recado para ele não foi não que ele não falou no nome dele e vovô se ele fosse ele já disse que ele já tinha avisado ele avisa e ele avisa como vovô ele vem dizendo o sonho vou mandar uma turma vai mandar um pessoal meu ai receba ai ai eu já fico meio esperto né mas aquele dali ele veio para o cabeça dele com história de fã de fã eu digo homem esse negócio mas pois eu estou achando que ele está arrudeando e ele vai dar uma botada em tu ai eu disse confiei em uma cruzeta mesmo eu disse a ele ele disse você não está com cruzeta não ele disse não sou homem de cruzeta não ele disse não sou homem de cruzeta eu disse homem de cruzeta não você não já é morrido ele disse estou morrido mas eu estou dizendo a você que é quem corredendo tudo lá ai eu fiquei na confiança estou na dúvida mas hoje eu vou dormir com a luz acesa pode a energia vindo o preço que quiser eu quero saber homem porque sendo no clareiro ele não vem não ele não gosta de clareiro não e é por isso que eu digo que ele é do inferno olha que se fosse datar do céu gostava de luz né é que a luz pertence a Deus mas ele disse que não gosta de luz olha é do inferno que no inferno é escuro olha a poesia do inferno não vale nada oxe é fácil ficar do Paraguai é do Paraguai é do Paraguai com certeza rapaz é bom tu ficar esperto não menino agora eu vou confiar mesmo e está para ficar a lua cheia viu e tem a coisa quando a lua está enchida pode contar na certeza bota para lascar bota para quebrar mesmo eu não quero tu conversou com uma pantalha hoje eu conversei não estou dizendo conversar com nós estamos conversando aqui atentado tu teve coragem eu tinha tido porque eu não pergunto eu pensei que era um fã eu pensei que era um fã eu disse poxa o menino deixou a porta aberta ainda olhei para essa porta aqui fechada aí tem uma moda de deixar a porta ali destromelada eu disse para ele ver por aqui chamou chamou ninguém falou ele bateu nas portas as vezes entrou e eu deitado aonde que eu sou dono de banda oxe eu não pensei que eu estava aí eu vou agora no motocorre a voa da onde? no motocorre a mão quente que só aperta gelada parecia um sapo da peste tu é doido é uma ramec rame tu é doido aí eu ainda tive aquele eu disse não peraí calma não tenha medo não aí quando ele falou assim eu confiei né hum aí eu digo não aqui você quer dizer eu sou muito seu fã uai hum eu digo eu digo coxa e você veio da onde? ele disse não eu sou morrido aí quando ele disse eu sou morrido eu me espantei eu digo ah ah tem coisa errada aqui eu digo e você está eu ainda onde? eu digo eu do outro mundo eu digo e o mestre ou o homem devia só lhe avisar que não tenho mais medo de pantalma não que agora ninguém pode mais conceder ele disse né ele disse que está no comando assim ah que ah eu digo como é que você pode garantir para os outros ele disse não porque ele é tudo em meu comando aí ainda eu estou desconfiado mas eu nunca acreditei não nem acreditei nem vou acreditar que ali pode ser uma cruzita eu estou achando que eles estão preparando uma grande poxa tu é doido estão preparando uma grande é é é mas ele não vai me pegar fácil não ô Tiringui tu ficou quanto tempo conversando com ele? eu fiquei conversando conversando de uma barra de dez horas da noite até quase uma hora tu estava sonhando doido mas agora lascou eu sentado eu sentado então a gente sonha que está sentado conversando com alguém não eu não sou maluco não meu eu vi um fiapão de macho da porra de vez em quando se mostrava um palo eu nunca vi um braço mais contido que aquele não o que eu estou vendo parece que tinha dois era três o braço do lado pendurado lá em baixo para a raça do meu comando agora ele tinha dois ele tinha dois joelhos esse daqui um aqui e esse outro aqui era pegado daqui mais ou menos no sovado e o resto do corpo passava fiapo de macho da peste Tiringa vou falar com quantos anos tu está? sessenta e oito sessenta e oito sessenta e oito sessenta e sete sessenta e oito anos acaba normalmente o pessoal começa a caducar depois dos oitenta oitenta e cinco acho que caducar e tu acha que eu estou caducando não? e tu quer que acredite nisso aí? ou foi um sonho ou tu está caducando? agora lascou nem foi sonho nem eu estou caducando porque eu não sou idiota eu estava acordado tu estava acordado agora lascou eu estava acordado dez horas da noite tu estava acordado dez e meia da noite ele chegou já ia dando uns onze horas aí moeu moeu quando ele foi sair era mais ou menos uma hora da manhã e tu estava acordado? e eu acordado aí ele foi embora voltou e e veio me acordar de novo depois acha ruim quando acaba chama tu está caducando menino porra de caducando o que? é porra agora lascou tá? agora lascou mesmo eu tenho várias formas de provar que tu estava sonhando ou então tu está caducando como? qual é a forma que você tem? a prova é que tu não tem coragem de conversar com o pantalma que tu tem medo não, mas tu já tem e aí tem medo mesmo mas o negócio é que é descalma eu sou seu fã aí eu digo ó eu pensei que era uma pessoa mesmo aí ele dizia eu vim aqui só conversar com você eu digo o que? dizia você que não tinha mais medo de pantalma não eu digo você mora onde? eu digo não eu sou morrido aí quando é que você arrumou você arrumou as cabeças? não não tem medo não que ninguém que é pantalma agora não mexe mais com você não é galera é infelizmente o nosso velho Tiringa está caducando caducando uma porra caducando uma bexiga se olha tomara que não seja cruzeta porque se for uma cruzeta mas se for cruzeta também ele não vai me pegar fácil não porque eu também não vou me entregar assim não como sou besta eu vou prestar atenção vou prestar atenção eu vou ver se ele veio hoje hoje é quarta né? é é vou ver se mas ele veio ontem eu vou prestar atenção nas quartas e nas sextas hum e principalmente nas sextas e nas terças sabe por quê? porque são parecidos sexta e terça né? hum aí eu vou prestar atenção para ver se para ver se se vai vindo aí tu viu tu conversou com uma pessoa oxe mas agora as contas não sei hum depois acha ruim com os outros chama tudo estou dizendo aqui que é mentiroso é dizer esses porradinhos sabe por quê? porque são aí são uns idiotas mole de corno é mole de corno o que disser que é mentiroso é mole de corno não sabe nada sabe o que acaba não jogado no pé de serra desse daqui? e toda a vida eu dormia aqui e ele não fazia mesmo não não coisava mesmo ele vinha ele vinha me atacar de certo tempo vai caber com isso que você fez essa casa aí hum aí foi que eles vieram mexer comigo mas de pior era eu vivia aqui sozinho e eles não moriam então tá bom Tiringa nós acreditamos em você você conversou com o pantasma eu conversei agora foi noutra vida não foi nessa não foi nessa aqui eu estou dizendo essa noite aí eu estou dizendo você eu podia ter filmado filmado? sim tu não tem coragem não que não tem o que é meu eu sou maluco agora ela está caducando 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 uma coisa tu acha? oh André peraí 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 André que que tu acha? Tiringa tem coragem de conversar com o pantasma? e eu? a onda Lu? isso aí é mais forte do que é caço de véi e é? ué bebe você é o que? sem ser o que é o pantasma nesse pé todo não? e eu sou tu claneiro da terra agora você tem medo viu? que que tem medo? filho de racareta vem dizer aqui eu lhe pego aqui dentro de casa com você viu? seu cara da puta que eu já te desse a liberdade de dizer que eu sou mentiroso safado tu já viu eu mentindo alguma vez eu vim de mentiroso eu gosto olha o cara que tiver falar um assunto com a mentira de xixi todo com os infernos eu não quero não quero saber do que é o resto de mentiroso olha o povo dizendo aqui que tu é mentiroso aqui o povo do celular o povo do celular aqui dizendo aqui ó que eu sou mentiroso? é mentiroso é você irmão de corno da perna é rebanho de fila da puta e eu vou dizer a você tira esse fila da puta do perna pode tirar pode tirar não e bagaça esse celular e bagaça essa porra não brinca não não bom estamos aqui dentro ó tá calma 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 galera eu vou aproveitar que ele está falando isso acho que ele sonhou e agora eu vou fazer um vídeo botar a pantalma para atacar ele de novo e olha isso ia finalizar o vídeo, mas eu vou ter que mostrar essa cena para vocês, olha ali lá atrás, olha o pavão, que lindo ó ali ele está seduzindo a fêmea olha isso, olha que lindo ó olha lá, a pantasma atacou ele, olha a pantasma atacou ela lá eita chegou antes chegou a tiringa olha e ele vinha mais cedo é o que? a pantasma chegou e vinha mais cedo hoje o seu amigo, que ele só conversou com ele, olha passou correndo ali o emu saiu atrás dele ali agora o emu saiu atrás dele saiu correndo para ali a milhão, ali para cima não é esse aí não, é o outro, correu lá para cima acho que estava com medo, sei lá era grandão? era grandão, o emu saiu correndo atrás do negócio, um vulto branco rapaz, então era ele mesmo rapaz, foi se eu fosse você rapaz eu acho que hoje de noite eu não vou dormir aqui não eu vou, eu não vou dormir hoje aqui não eu vou tapar, oi seu filho da puta você quer costumar deixar aquela porta aberta ali? você deixa ela hoje aberta que você vai vir e sabe uma coisa? vocês se virem aí para o lado de fora que eu vou, eu vou trocar a porta olha lá, olha lá olha lá Tiringa, está vindo correndo vem, 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 vem vem cá porra olha lá, olha lá vem buscar o outro e vamos subindo correndo olha lá eu, hein? que negócio doido é esse? veio e voltou, você viu? então é isso aí galera olha o pato selvagem ali esse vídeo ficou grande mas olha o pato selvagem ali, olha olha lá, olha coelhinho, tudo aqui então é isso aí Obrigado.